Grande Deus, eterno Pai, estamos aqui, ó Pai, gente de Ti, ó Pai, Pai sim é Pai, é nosso Pai, é nosso Papai Celestial que nos abençoa, que nos fortalece, que nos fortifica e nos faz frutificar em meio às situações da vida, em meio à vida, Pai Tu és um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus de compaixão e todos os dias está a nos favorecer, a nos fortalecer Ó Deus amado, estamos aqui, gente de Ti, ó Pai, apresentando as nossas vidas, apresentando, Pai, a nossa jornada Deus eterno, Deus maravilhoso, cremos em Ti, acreditamos em Ti e em Ti depositamos, ó Pai, a nossa confiança, as nossas esperanças, ó Deus Tu és um Deus maravilhoso, que grandes maravilhas já tem proporcionado em nossas vidas, grandes feitos tem realizado em nosso viver Nós somos gratos a Ti, por tudo, 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 tudo que o Senhor fez, tudo que o Senhor é, tudo que o Senhor proporciona Obrigado, Jesus Deus de amor, Deus de compaixão Vem abençoar cada vida, cada pessoa, cada um, ó Pai, que com fé e esperança se move, Pai, está se movimentando, Jesus Se veio aqui até esta rede social, se encontrou este vídeo de oração, está se movimentando, Pai E ao se movimentar, quer também que a Tua mão venha a agir, se movimentar em favor da vida dela Sim, ó Pai, eu não sei o que esta vida está passando, eu não sei quais são as angústias, as aflições Situações difíceis e complicadas que ela está a vivenciar, mas ela está aqui a aclamar Ela está aqui a rogar, a pedir a manifestação do Teu poder, do Teu agir na vida dela, a abençoá-la, a fortalecê-la E lhe dando, ó Pai, esperança de uma nova jornada, de uma nova caminhada, de uma nova, novas diretrizes, ó Pai Para ela seguir, para ela percorrer, para ela prosseguir, para ela insistir, para ela persistir Na caminhada que é difícil, é complicada, é diversa, são diversos os problemas que se apresentam, que aparecem Que surgem para nos desvanecer, nos desfalecer, nos angustiar, nos afligir, nos esmorecer Mas nós acreditamos durante o nosso viver que podemos contar contigo, ó Pai Que Tu podes mudar, pode alterar, pode reverter o quadro mais difícil, ó Pai Que porventura venhamos a nos encontrar, nós podemos contar com o Teu amor, com a Tua misericórdia E com a manifestação do Teu poder, da Tua glória e da Tua graça E aqui nós estamos, ó Pai, é mais uma madrugada, é mais um horário difícil, complicado, sim, levantar esta hora da manhã Ainda escuro, ó Pai, o corpo, ele pede cama, pede rede, pede sofá, quer deitar, quer repousar, quer descansar O corpo pede, o corpo clama, o corpo roga, mas nós estamos aqui a sacrificar, ó Pai, os desejos do corpo, da carne Para favorecer, ó Pai, a alma, o espírito que necessita, precisa, carece e ama estar na Tua presença Senhor amado, Deus eterno, e nós estamos aqui a clamar, ó Pai A rogar, a pedir o Teu favor neste momento, nesta oportunidade maravilhosa Vem, Espírito Santo de Deus, e faz, e realiza, e concretiza, e estabelece diversas maravilhas, ó Pai Na vida daqueles que estão a crer, a acreditar A clamar, Pai, nesta madrugada, fria em alguns lugares, quente em outros Mas nós estamos aqui, ó Pai, com os nossos corações abertos, nossas almas abertas Para receber o Teu favor, o Teu amor, o Teu agir, a Tua paz, a Tua graça, a Tua benevolência A Tua compaixão, a Tua bondade, a Tua misericórdia, o Teu favor, o Teu amor Ó Santo Deus, Deus eterno e Deus maravilhoso Vem sobre nós, ó Pai, vem com o Teu Espírito Santo Nos fortalece, nos fortifica, nos favorece E grandes maravilhas, ó Pai, vem proporcionar em nossas vidas Tu és um Deus de amor, Tu és um Deus de compaixão Tu és um Deus de misericórdia E todos os dias está a nos favorecer, a nos fortificar E grandes bênçãos em nossa vida realizar Vem, Espírito Santo de Deus, e abençoa cada vida que está aqui, ó Pai Crendo, confiando em Ti, ó Pai Crendo na manifestação do Teu agir Da Tua mão poderosa, do Teu braço estendido, ó Pai Este braço que salva, que liberta Assim, vê este mundo e foi estendido ali na Cruz do Calvário Em prol das nossas vidas Nos libertando, nos restaurando Nos transformando E grandes bênçãos em nossa vida realizando Sim, Tu viu, considera a bênção da salvação Tu viu, considera a bênção Da restauração Do milagre Tantas bênçãos e maravilhas o Senhor tem proporcionado Em nossas vidas, Pai E nós estamos aqui a aclamar Nós estamos aqui a rogar A pedir o Teu favor O Teu amor O Teu agir A Tua graça A Tua misericórdia A Tua compaixão Deus eterno, Deus maravilhoso Existem pessoas aqui, ó Pai, neste momento Que estão passando por situações De enfermidade, ó Pai Sim, estão enfermas Enfermas no corpo Bem como algumas enfermas Na alma, ó Pai E necessitam Carecem, ó Pai Da manifestação do Teu poder Da manifestação Da Tua glória Da Tua graça Em suas vidas Que o Senhor venha favorecê-las Venha abençoá-las Venha, ó Pai Fazer o milagre Que tanto elas necessitam, Pai E venha buscar em Ti, ó Pai Tendo a esperança e a alegria De que o Senhor é poderoso O Senhor é maravilhoso O Senhor é glorioso Grandioso E grandes bênçãos Vai realizar Vai promover Vai fortalecer Vai fortificar Vai promover Em nossa vida Em nosso caminhar Em nossa jornada Em nossa trajetória Pai Clamamos a Ti Senhor, rogamos a Ti Pedimos, ó Pai A manifestação do Teu poder Do Teu agir Da Tua graça Da Tua unção Venha, ó Pai Abençoar Fortalecer Favorecer E grandes benevolências Em nossa vida Promover Tu podes Tu fazes Tu abençoas E nós estamos aqui Rogando a Tua bênção Rogando a Tua compaixão O Teu favor O Teu amor E a Tua misericórdia Em nossos corações Tu és um Deus de amor De misericórdia E de bondade Então vem Espírito Santo de Deus E manifesta o Teu amor Manifesta a Tua glória Manifesta a Tua graça Em nossas vidas Em nosso viver Em nossa jornada Em nosso ser Pai Tu és bom, ó Pai Santo és o Teu nome Bendito és o Teu nome Grande é o Teu nome Nós estamos aqui, ó Pai Aclamar a Ti Crendo e confiando Na manifestação Do Teu poder Grandes coisas O Senhor fez no passado Grandes maravilhas O Senhor promoveu Lá atrás, ó Pai Salvando Libertando Restaurando E nós acreditamos Na mesma manifestação Do Teu agir Do Teu poder Da Tua graça Fortalece-nos Fortalece-nos Fortalece-nos, ó Pai Neste dia Ó Santo Deus Deus eterno Deus maravilhoso Quantas vidas estão aqui A buscar A clamar A pedir A rogar A manifestação Do Teu poder Da Tua misericórdia Da Tua compaixão Vem fortalecer Cada vida Vem fortalecer Cada pessoa Vem fortalecer Cada um, ó Pai Que estar aqui A clamar a Ti A rogar a Ti A pedir a Ti A suplicar O Teu favor O Teu amor O Teu agir A Tua piedade A Tua bondade Pai Senhor amado Venha, ó Pai Esquincar as portas Abrir as portas Abrir as janelas Ó Pai Abre, abre, abre Dá abertura a esta pessoa, Pai Para que ela possa, ó Pai Encontrar Achar Ó Pai O que tanto ela Almeja e deseja Na sua vida, ó Pai É claro Dentro do centro Da Tua vontade Porque Tu sabes O que é melhor Para cada um de nós Tu vê lá na frente, ó Pai O que pode acontecer O que pode ocorrer Então Nós pedimos que a Tua vontade Sempre prevaleça, ó Pai Mas Apresentamos as nossas vidas E o que nós desejamos Para cada um de nós, ó Pai Clamamos a Ti Rogamos a Ti Confiamos na manifestação Do Teu poder Do Teu agir Da Tua glória, ó Pai Da Tua manifestação Que é maravilhosa Ó Deus Vem nos abençoar Vem nos fortalecer Vem nos fortificar No dia de hoje Na oportunidade Que é o agora Para fazer Para realizar Para vivenciar Diversas experiências Ó Pai Na Tua presença, ó Pai Porque sempre é bom Estar a gente de Ti É maravilhoso Estar a gente de Ti É glorioso É fortalecedor É fortificante, ó Pai Abençoa-nos No dia de hoje Nesta oportunidade Nós clamamos a Ti Nós rogamos a Ti, ó Pai E confiamos na manifestação Do Teu poder Do Teu agir Da Tua graça E da Tua unção Em nome de Jesus, Pai Abençoa a família De cada um, ó Pai Os projetos Os sonhos Objetivos que cada um Tem a colocar A gente de Ti, ó Pai E acreditam Que o Senhor pode fazer E proporcionar, Pai Inúmeras situações Boas e agradáveis Para uma vida Boa Alegre E satisfatória Na Tua presença, Pai Tu sabes O que o homem precisa Tu sabes O que o homem necessita E O homem procura Em diversos caminhos, ó Pai Saciar uma fome Uma sede Que é espiritual Que é interna E não externa E cada um estar aqui, ó Pai Clamando a Ti Rogando a Ti E pedindo, ó Pai Que o Senhor venha manifestar O Teu poder A Tua graça A tonção O Teu favor Pai, nós Te pedimos Senhor amado Nós Te rogamos E pela fé, ó Pai Nós clamamos aqui, ó Pai Com esperança e alegria Em nossos corações Sabendo que Tu tens sempre o melhor Para cada um de nós Teus pensamentos São maravilhosos Acerca de nós É o que diz lá O profeta Jeremias O Senhor fala Através do profeta Jeremias Jeremias 29, verso 11 Eu aqui sei que pensamentos Tenho a Vosso respeito Diz o Senhor Pensamento de paz E não de mal Para vos dar o fim Que desejais Então, Pai Nós clamamos a Ti Neste momento, Senhor amado Nós pedimos a Ti Nesta oportunidade Nesta ocasião Entregando a Ti Os nossos corações Na certeza Da bênção Da conquista Da vitória Da paz Da paz interior Tudo isso nós pedimos E pela fé Te agradecemos Em nome de Jesus De Nazaré Aquele que vive Que reina Para tudo sempre Em nome de Jesus Por favor, Deus